Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos, com imenso prazer que recebemos a todos aqui no auditório o senador Sérgio Guerra, na nossa Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Já convidamos a todos para darmos início à reunião solene em homenagem aos 198 anos da Polícia Militar de Pernambuco, PMP. E para compor a mesa dos trabalhos, passaremos a convidar as autoridades. Iniciamos convidando a Sérgio Tício o senhor deputado Álvaro Porto, presidente deste Poder Legislativo. Convidamos a Sérgio Tício o senhor deputado Joel da Arpa, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Convidamos a senhora Mariana Cavalcante, coordenadora da Secretaria de Defesa Social, neste ato representando o governo de Pernambuco. Convidamos o senhor procurador de Justiça Criminal, Ricardo Lapenda Figueiroa, neste ato representando o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Convidamos o senhor coronel Marcos Ramalho, subcomandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco. Convidamos o senhor sargento Neemias Júnior, primeiro batalhão da PM, com a praça mais antiga presente. E neste momento convidamos a Sérgio Tício o senhor coronel PM Tibério César, comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, representando a instituição homenageada. Formada a mesa dos trabalhos, muito bem, vamos apresentar, de forma muito honrosa também, Sérgio Tício o senhor e deputado Antônio Moraes, deputado pastor Cleito Collis, deputado Renato Antunes, já presente nesta reunião solene. E neste momento com a palavra, Sérgio Tício o senhor deputado Álvaro Porto, para fazer a abertura desta reunião solene. Declaro aberta a solenidade que tem como finalidade prestar homenagem à Polícia Militar de Pernambuco, pelos seus 198 anos de fundação, através do requerimento nº 634-2023, de autoria do deputado Joel da Arpa. Convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela banda de música da Polícia Militar, sob a regência do maestro Capitão Mozaniel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anunciamos a palavra, Sérgio Tício o senhor deputado Álvaro Porto, para proferir seu pronunciamento. Boa noite a todos e a todas, ilustríssimo senhor Joel da Arpa, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, senhora Mariana Cavalcante, coordenadora da Secretaria de Defesa Social, nesse ato representando o Governo de Pernambuco, senhor procurador de Justiça, senhor procurador de Justiça Criminal, Ricardo Lapenda Figueroa, nesse ato representando o Ministério Público do Estado de Pernambuco, senhor coronel Marco Ramalho, subcomandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, senhor sargento Nemia Júnior, primeiro batalhão da PM, a praça mais antiga presente, excelentíssimo senhor, coronel PM Tibério César, comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, representando a instituição homenageada, deputado Antônio Moraes, deputado Cleito Collis, Renato Antunes, minhas senhoras, meus senhores. Joel, quero aqui também lhe parabenizar por essa justa homenagem que hoje está sendo feita aqui nessa casa pelos 198 anos de fundação da Polícia Militar de Pernambuco. Então, quero parabenizar essa grande instituição que, muitas vezes, sem estrutura, sem condição, mas que não fogem dessa luta, que vive garantindo a segurança dos cidadãos. Então, para mim, é uma justa homenagem, mais do que justo, essa homenagem, Joel, que você está fazendo à Polícia Militar de Pernambuco. Parabenizo a toda a Polícia Militar pelo trabalho que tem feito e pela segurança que vem garantindo ao nosso Estado. Mas, nesse momento, eu concedo a palavra ao deputado Joel da Arpa para proferir seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto, presidente desta Casa. Excelentíssimos senhores deputados Cleiton Collis, Renato Antunes e Antônio Moraes. Senhor procurador de Justiça Criminal, Ricardo Lapenda Figueroa, neste ato representando o Ministério Público do Estado de Pernambuco. Senhora Mariana Cavalcante, coordenadora da Secretaria de Defesa Social, neste ato representando o Governo de Pernambuco. Senhor Marcos Ramalho, subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Senhor Sargento Neemias Júnior, do 1º Batalhão da Polícia Militar, aqui representando as praças e, sendo a praça mais antiga aqui presente. Excelentíssimo senhor Coronel Tibério César, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Eu gostaria também de saudar a todos vocês presentes nessa sessão solene, a todos os oficiais, praças, aos amigos também das associações. Estou vendo aqui meu amigo Zé Roberto, da Aspra, pastores também da Assembleia de Deus, o pastor Salomão Fernandes, também que está ali. Enfim, a todos vocês que aceitaram o convite de estar aqui nessa noite para juntos comemorarmos uma data tão histórica, tão importante, que são os 198 anos da Polícia Militar. E aproveitar também para saudar o pessoal que está nos assistindo, porque a Assembleia Legislativa, agora com uma iniciativa do nosso presidente e da mesa diretora, nós estamos retransmitindo ao vivo, na TV aberta, no canal 10.2, o pessoal que está em casa também nos assistindo, também em Caruaru, no canal 22.3, em 70 cidades do interior, através do canal 9.2. Dizer para vocês da minha alegria, de cada vez que nesta casa nós temos, seja, presidente, para uma sessão solene, ou seja, para um plenário mais quente, de cobrança, mas todas as vezes que a Polícia Militar se faz presente aqui nessa casa, os companheiros da Polícia Militar, para mim é um motivo de muita alegria. Porque eu disse hoje na tribuna, inclusive no meu discurso, eu me sinto deputado, eu sou deputado enquanto estou deputado, mas policial eu serei o resto da vida, porque também estou nas fileiras da corporação como um policial da reserva. Então, deputado eu estou, policial eu sou, de fato. E me sinto muito orgulhoso em poder, no dia de hoje, comemorar com os meus colegas, inclusive agradecendo aos nobres colegas desta casa, que aprovaram por unanimidade essa solene, e dizer da confiança e dizer do engrenjamento desta casa, de todos aqueles que fazem o poder legislativo, e do reconhecimento, seja de qual for o lado, deputados da oposição, ou deputados da base do governo, ou deputados independentes, mas todos nós temos o único viés, o reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação, pelo esforço, que cada um dos senhores e das senhoras, que estão aqui presentes, mas mais do que isso, aqui presentes, representando os quase 16 mil homens e mulheres que todos os dias vão às ruas, eu preparei um discurso aqui, mas de polícia eu falo com o coração, que vão às ruas, seja dentro de uma viatura, seja no hospital, e eu sempre costumo dizer que muita gente não gosta de polícia, mas quando está numa rua escura, que falta energia, e que vem dois camaradas numa moto com o capacete para trás, aí todo mundo diz, meu Deus, enviam a viatura da polícia. Então, a importância da polícia, e eu sempre digo, que ser policial é mais do que uma profissão, é uma verdadeira missão. Então, a polícia militar, ela não apenas representa a nossa segurança, mas através do seu colégio da polícia militar, formou e forma homens e mulheres que estão em todos os seios da sociedade. Deputado Amel Santos também, que acaba de chegar, participando também dessa audiência. E a polícia militar, além do serviço de segurança, através do colégio da polícia militar, forma cidadãos que esses homens, esses jovens formados, eles estão inseridos, seja nos poderes constituídos, seja no poder executivo, seja no próprio Ministério Público, seja na saúde e os médicos que saem dali prontos para ir para uma faculdade, e a polícia militar também, através do seu hospital, ao longo de muitos anos, serviu também, inclusive, há um tempo, serviu também a sociedade civil, serviu algumas autoridades, e ao longo desses 198 anos, de muita história, de muitos desafios, de muitas batalhas, de muitos entraves, mas continua viva, presidente. Continua mais viva do que nunca. E 198 anos, não são 198 dias. E a missão de cada um dos senhores, sobretudo do nosso comandante Tibério, que, assim, eu sou suspeito de falar, porque é irmão meu duas vezes, é irmão de farda, é irmão da fé, também é um pastor evangélico, Vossa Excelência, com o seu corpo de oficiais, e, enfim, com a gloriosa polícia, tem uma responsabilidade muito grande de manter a história, de manter a dedicação, de manter o esforço, como o presidente falou, às vezes, em meio a dificuldades, a celeumas, muitas das vezes, com viaturas até obsoletas, às vezes, falta equipamentos, a gente anda nesse estado e conhece bem de perto a realidade da polícia militar, a gente sabe que, às vezes, falta até um radiocomunicador, falta uma viatura adequada para um determinado ambiente, tem faixas salariais, ou seja, a gente poderia falar também aqui de inúmeros problemas. Mas hoje, mais do que os problemas, nós queremos falar das soluções, nós queremos falar daquilo que a polícia militar representa, mesmo em meio a dificuldades, deputado Renato Antunes, deputado Pastor Cleito, mesmo em meio a turbulência que acontece no dia a dia, mas continua viva, continua de pé e não vai cair. Porque, como diz, inclusive, o hino da Elia Oliveira, muitos podem estar de pé, caindo, mas nós permanecemos de pé. E de pé, a polícia militar está, nos seus 198 anos. E a gente agradece, agradece a nossa banda da polícia militar, agradece aqueles que fazem o hospital, agradece aqueles que fazem o colégio da polícia militar, aqueles que fazem a tropa especializada, como a ROCAM. Eu, particularmente, passei sete anos da minha vida em cima de uma moto, e a gente sabe o que é trabalhar em cima de uma moto, a dificuldade que é fazer serviço de polícia e ainda fazer serviço de polícia em cima de uma moto. Mas a atividade dos homens da ROCAM, daqueles que estão trabalhando, nesse exato momento, entrando numa comunidade, prendendo um traficante, mas também tem o policial que está salvando a criança que está engasgada. Eu lembro, inclusive, agora olhando aqui para o companheiro aqui na frente, eu socorri minha filha dentro de uma viatura da polícia militar. Quando eu estava de serviço, minha filha passando mal, e na época o capitão Cleto, agora coronel da polícia militar, e ele pegou a viatura e nós fomos na minha casa salvar a vida da minha filha. Eu morava lá no bairro de Cavaleiro, e agora eu lembrei, e a gente trouxe minha filha para o hospital da polícia militar, numa viatura da polícia militar. Ou seja, então, minha filha é só um exemplo de inúmeras pessoas que estão sendo salvas nessa hora. policiais que fazem até parto na rua. E isso é a polícia militar do Estado de Pernambuco, isso é o que vocês representam para a nossa sociedade. Então, presidente, me sinto muito feliz, muito grato a esta casa, muito grato aos meus pares por ter aprovado essa solenidade, aqueles que aqui estão presentes, os que não estiveram presentes por questões pessoais ou agendas, mas essa casa, ela, mais uma vez, eu gostaria de repetir, ela reconhece, de fato, o trabalho e a dedicação de cada um dos senhores e de cada um das senhoras. Polícia militar do Estado de Pernambuco, do sertão, do agreste e da mata, das campinas e dentes de flor. Essa tropa, ela nunca vai cessar de lutar. Muito obrigado aos bravos guerreiros da Polícia Militar do Estado de Pernambuco e parabéns pelos 198 anos. Queremos, por orientação da Sra. Dizio, Sr. Presidente, fazer mais um registro da presença da Sra. Dizio, Sr. Deputado, Abmael Santos, tem chegado também para a sua presença honrar este evento. E fazer uma justa correção aqui a Sra. Mariana Cavalcante, na verdade, é corregidora da Secretaria de Defesa Social e, neste evento, está representando a Sra. Raquel Lira, Governadora do Estado de Pernambuco. Dando sequência à nossa reunião solene, convidamos a todos para assistirmos um vídeo, a exibição de um vídeo institucional. Pernambuco é um Estado forte, assim como o seu povo. Pernambuco é um Estado forte, assim como o seu povo. Com mais de 98 mil quilômetros quadrados, possui uma população de quase 9 milhões de pessoas, que representa 4,6% da população brasileira. O Estado é palco das maiores festas populares do país. Cenário de três das mais apaixonadas torcidas brasileiras. Aqui, o turismo encanta pelo belo litoral. Grandes eventos. Diversidade cultural. O Estado é polo médico, tecnológico, educacional. Um Estado com tantos atributos precisa de uma segurança à altura. São 26 batalhões. 11 companhias independentes. 14 unidades especializadas nos berços, nas estradas, nas praças esportivas, nas ruas, nas pequenas ou grandes festas, na Caatinga, no asfalto, na adustão do sertão. No semiárido do Agreste ou na umidade tropical da zona da mata, a história é construída dia a dia, sem feriado, na chuva, sob sofote, de dia, de noite, de madrugada, a qualquer hora, sem intervalo. Nossa PM não para, porque Pernambuco não para. E se é pra honrar nossa tradição, que seja com a luta diária de quem jurou a própria vida, é o valor de seu povo aguerrido e reluz com fulgor na história. Tão forte e ao mesmo tempo tão sensível e acolhedora quando deve ser. É uma instituição que marca a presença do Estado nas mais longínquas regiões, com suas características moldadas à diversidade de seu povo. Porque nosso pacto é pela vida e por todos os pernambucanos. A nossa Polícia Militar é formada por homens e mulheres como eu, como você, como nós. São seres humanos defendendo seres humanos. A Polícia Militar de Pernambuco agradece a cada um de seus milhares de integrantes que ajudaram a construir cada um em seu tempo parte dessa história. 198 anos servindo ao Estado de Pernambuco. Neste momento convidamos muito respeitosamente o excelentíssimo senhor deputado Joel da Arpa juntamente com o excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto presidente deste poder para fazer a entrega de uma placa comemorativa da Assembleia Legislativa de Pernambuco ao excelentíssimo senhor coronel Tibério César dos Santos comandante da instituição homenageada desta noite. Aplausos em ato contínuo do excelentíssimo senhor deputado Joel da Arpa convidamos para fazer a entrega de um ramalhete a senhora capitã Cristiane Moura neste teatro representando todas as mulheres desta corporação homenageada. TV Alep canal 10.2 transmitindo este evento ao vivo para toda a região metropolitana Recife e através do canal 9.2 para aproximadamente 70 cidades do nosso estado para Caruaru através do canal 22.3 Obrigado aos telespectadores. com a reação a coronel Cristiane Moura está sendo está representando todas as mulheres da corporação. Neste momento vamos continuar com muita alegria nesta reunião solene e convidamos a todos para cantarmos o hino da Polícia Militar que será executado pela banda de música da Polícia Militar. da Polícia Militar 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 Militar sua mensagem de agradecimento em nome da instituição homenageada desta noite. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciando, cumprimentando o excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto, presidente desta Casa, já agradecendo por essa comenda, por esse reconhecimento, abriosa à Polícia Militar de Pernambuco. Cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Joel da Arpa, não é Joel da Arma, é Joel da Arpa, conosco aqui também, autor desse requerimento que deu origem a esta justa homenagem à Polícia Militar. Cumprimentar a doutora Mariana Cavalcante, nossa corrigidora-geral, representando nesse ato o governo do Estado. A própria secretária Carla, que está em encontro com os secretários de Segurança Pública e Defesa Social fora do Estado. Coronel Marcos Romalho, nosso subcomandante-geral, em nome do qual eu cumprimento os demais coronéis presentes, diretores, comandantes e praças aqui também neste evento. Cumprimentar o senhor procurador de Justiça Criminal, Ricardo Lapenda Figueroa, neste ato representando o Ministério Público do Estado de Pernambuco. E cumprimentar o nosso sargento Júnior. Trabalhamos juntos ali no primeiro batalhão, 1996, aspirante, e com o deputado, o coronel do cerimonial, o coronel Frankl, perguntava, Júnior, e Júnior chega aí para representar as praças aí da cooperação. Bom encontrá-lo aqui. Obrigado. Sargento Nemias, Júnior, ainda no primeiro batalhão de Polícia Militar. Então temos uma história de camaradagem. Cumprimentar os deputados aqui presentes. Deputado Renato Antunes, deputado Antônio Moraes, deputado pastor Cleiton Collins, meu amigo que estava comigo, deputado Abimael, numa passeata ali, numa passeio motociclístico. Chegou bem em Gravatá? Estávamos ali numa passeata, num passeio motociclístico, e comemorando, senhor presidente, senhor deputado, João da Arpa, mais uma semana de aniversário da Polícia Militar. São quase 200 anos de uma instituição que está presente nos 184 municípios do estado de Pernambuco, mais Fernando de Noronha. Uma instituição que representa e fortalece sempre o governo, o estado de Pernambuco. Eu costumo dizer que, andando pelo estado, o turista vai encontrar, seja na capital do interior, uma igreja matriz, uma igreja católica, que vai encontrar uma viatura da PM, ou um destacamento, ou uma companhia, ou um batalhão, uma companhia independente ali, fixa, representando o braço forte do estado. Falar da Polícia Militar é falar da nossa própria vida, porque, assim como eu, muitos que aqui estão saíram da própria Polícia Militar. Muitos, como eu, nasceram na maternidade do Hospital da Polícia. Quantos daqui, por favor, oficiais, praças, presentes, veteranos, estudaram no Colégio da Polícia? Dá para dar uma ideia de como a Polícia Militar é forte, e ela está presente. Costumamos dizer que nós saímos da Polícia Militar após 30, 32, 34 anos, não sei o tempo de cada um, mas a Polícia Militar não sai de nós. O DNA ali, forjado. Aprendemos a amar, aprendemos a abraçar essa corporação, e o deputado aqui dizia assim, olha, eu estou deputado, mas sou policial militar. E, muitas vezes, no meio eclesiástico, eu dizia assim, olha, estou aqui como pastor, mas sou policial militar. E, assim, a polícia vai tomando espaço, e essa farda se transforma na segunda pele. E, muitas vezes, nos envolvemos em ocorrências policiais de folga, de férias. não dá para presenciar ou perceber o início de um delito, de um roubo, um furto, e ficarmos omissos a isso. É parte do DNA policial militar. Muitos aqui, como eu, já têm 30, 31 anos, outros com 28, 29. Os senhores deputados estão aqui na presença de todos os comandantes da capital, das unidades especializadas, das unidades de área, da nossa diretoria metropolitana, os diretores, o coronel Cleto, o coronel... o coronel Jamerson, o coronel Tavares, o DPO, de diretores da parte administrativa, mas todos os comandantes, aqueles que são responsáveis pela segurança aqui na capital, estão aqui presentes. Fiz questão de trazê-los, porque ninguém faz nada grande sozinho, como diz um amigo e pastor. Ninguém faz nada grande sozinho. Se faz, é porque essa pessoa não é grande. Se faz sozinho, ou o que ele faz não é grande, ou ele mesmo não é grande. E, como comandante geral, eu tenho um orgulho de poder estar também como comandante. É uma função que se passa pouco tempo nela, de crescer na experiência, de poder colaborar, de poder não responsabilizar outros, se não a si mesmo, como o coronel. E os demais coronéis, conosco, diziam assim, olha, precisamos avançar, precisamos crescer nessa área, precisamos investir, cuidar. E o nosso comando, ele tem sido caracterizado por uma mudança de paradigma. Nós conseguimos trazer a polícia militar mais para perto da população. E não houve um descontrole dos crimes violentos do CVLI. Mas a população hoje, ela consegue perceber, visualizar e, principalmente, ter a sensação de segurança em alguns locais, em algumas avenidas. Infelizmente, não temos perna para estar cobrindo toda a região, todos os corredores, viários, todas as praças. mas hoje a polícia militar, ela consegue e está trazendo esse equilíbrio de continuar no combate aos homicídios. Isso aí nunca deixaremos de combater, não podemos perder o controle disso, mas nós conseguimos trazer a população, ou melhor, a polícia para perto do cidadão. É possível ver uma dupla numa praça, numa esquina, uma viatura, num semáforo, num corredor, num litoral, num calçadão, como de Boa Viagem, como de Olinda. Precisamos melhorar, sim, avançar, e estamos lutando para isso. Mas hoje é perceptível e essa mudança, a mudança, e essa mudança só foi possível no alinhamento com a secretária, Carla Patrícia, que nos apoiou nisso, a própria governadora, de poder trazer esse equilíbrio e fazer o que a polícia militar sabe fazer melhor, policiamento ostensivo. Tirar a ideia de que quando, por exemplo, um comandante não consegue atingir as suas metas, ele tem que ser retirado dali como incompetente. Porque eu passei por isso como comandante. Eu concorri comigo mesmo. Um ano, fui em primeiro lugar no Estado, no segundo ano, eu concorrendo comigo mesmo, fui tirado do comando porque fui incompetente. É difícil de entender isso. E a gente tem tentado e insistido em mudar e virar esse disco porque nós somos muito mais do que números que não conseguimos alcançar. É talvez uma réplica do discurso do primeiro dia, 5 de janeiro, ali em frente ao QCG, mas temos reafirmado a própria SDS também de trabalhar com a regedoria conosco. Estou aqui com o nosso chefe da Polícia Científica também dando sempre aquele apoio, o doutor Benevides, em toda a sua equipe, um trabalho integrado, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. As operativas estão integradas. E quanto mais integrados, mais podemos e poderemos avançar e construir e alcançar as metas estabelecidas dentro do plano de segurança do Estado de Pernambuco. Então, falar da Polícia Militar é falar de nós mesmos, é ter o olhar para aqueles que, muitas vezes, não são enxergados, são guerreiros, são combatentes, são policiais que saem de casa, não têm a certeza, a garantia de que irão voltar. Alguns são acometidos de fatalidade, dentro de curso, disparos de armas. Estarei entregando uma comenda esse ano, bem triste, a Cruz de Sangue, a policiais militares, oficiais que perderam a vida, como o Major Alexandre, lá em Brasília, a familiares que estarão recebendo. O PM Tombado faz parte das festividades da Polícia Militar e a solenidade mais triste. Não é que nós presidimos e participamos porque recebemos as viúvas, os filhos, entregamos flores, vamos até o monumento ali em frente ao Comando Geral e passa um filme, porque poderia ser eu, poderia ser outro policial aqui. Então, o nosso comando, está focado, sim, em um olhar interno, no cuidado do policial, na saúde mental, estamos avançando nisso, na capelania, que alguns acham que isso não é importante, mas as Forças Armadas nunca abriram mão da capelania. Hoje nós temos em batalhões como o 4º Batalhão, o 9º em Garanhuns, o 2º em Nazaré da Mata, o 10º em Palmares, em Serra Talhada, o 14º, o 5º Batalhão e aqui na capital um padre e um pastor, como capelães voluntários. Momento de oração, momento de tristeza, no luto, no cometimento, muitas vezes, de um suicídio. Nós temos avançado porque entendemos que quanto mais cuidamos da tropa, mais ela também cuida da sociedade. Quanto mais o policial motivado, inspirado, ele consegue retribuir, através de um serviço de qualidade, a altura que a sociedade espera. então falar de polícia militar é falar de nós mesmos. Meu pai foi policial, o pai de muitos aqui foram também e são ainda policiais, aqueles que estão vivos. Quando a canção é entoada e nós temos, não o CD tocando, mas nós temos uma banda de primeiríssima qualidade, como a nossa banda, que vai fazer 150 anos em novembro, e nós estamos em uma parceria com o setor privado para a construção da sede definitiva da banda de música lá em Boa Viagem. Pois é. Então, não há tratativas muito positivas para isso, a SEATU, terreno já repassado para a Polícia Militar, companhia de turismo que vai ser transformada no batalhão de turismo, uma sede própria. Então, são pequenos avanços mais altamente significativos para quem recebe esse serviço, essa estrutura. Então, falar de Polícia Militar é falar de nós mesmos. Então, ficam esses registros, a nossa gratidão. E, ao mesmo tempo, peço o apoio dos deputados presentes, do presidente, para alguns projetos de leis que estarão chegando aqui na casa. Para a melhoria da própria tropa, como a nova lei do SISMEP, porque é preciso ter uma saúde melhor do que hoje, o sistema está colapsado já faz anos, e nós estamos e encaminhamos já esse projeto, está a nível da Secretaria de Defesa Social no jurídico, deve estar chegando aqui a casa. O desfazimento de um terreno que nós temos, da Polícia Militar, lá em Serra Talhada, e, com o valor desse desfazimento, nós estaremos construindo três policlínicas, uma lá em Salgueiro, Arco Verde e Serra Talhada. Nós temos o projeto de lei do médico temporário, que é o oficial, e a praça temporária, como exército, sargento temporário, oficial temporário, oito anos no máximo, ou seja, a pessoa não se aposenta na corporação, chega no máximo ali a capitão, mas eu vou poder recompor o quadro da banda de música com sargentos temporários, músicos, formados, eu vou poder recompor os quadros de médico no hospital da polícia que carece de profissional de saúde, hoje eu só tenho 33 médicos, 13 dentistas militares, então avançar como as Forças Armadas avançaram, trazer o policial, seja oficial, ou seja, praça da reserva para ministrar aula nos colégios da polícia que estão aí em construção, temos terrenos sendo doados em Paulista, temos o próprio terreno que já foi doado em Caruaru, disseram aí, vamos assim, dois novos colégios, e aí o reservista, ele consegue da área de ensino no lugar que está usando, o pessoal da ativa usa, o da reserva, então são minutas que estarão chegando para o bem da polícia militar, para o avançar, para passos mais largos da corporação, e a gente vai precisar, vamos precisar sim, do apoio dos amigos, dos colegas, para que a gente fortaleça ainda mais a polícia militar de Pernambuco. Então ficam aqui nossas palavras, nossa gratidão, que Deus continue abençoando a cada um de nós. Obrigado, polícia militar de Pernambuco. Uma salva de palmas para vocês mesmos, todos nós. Valeu, pessoal. O cerimonial desta casa registra a presença de outras autoridades, de instituições que, juntamente com a Polícia Militar de Pernambuco, trabalham pela segurança do nosso Estado. Também registra a presença do excelentíssimo senhor, vereador da cidade de Jaboatão, Josué da Arpa, e doutor Hugo Souza, gerente-geral do PROCON. Neste momento, convidamos a todos para ouvirmos o hino de Pernambuco, que será executado pela banda de música da Polícia Militar. para ouvirmos o hino de Pernambuco. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.